Maria Minha vida, quero pintar esta história que estou a criar Quero ser mais minha grandeza, afirmar ser poeta, ser cantor, ser o céu Onde mora tudo o que eu vou ser, se eu souber ser amor Maria, Maria Não sei o que aconteceu, se o mundo ou se fui eu Enganou-se o amanhã sem piedade Fecha-se a luz sobre as almas da minha idade Esconde-se o céu onde eu quero ser a mais verdade Minha senhora e minha mãe Olha bem por nós Em teu amor Ficaremos sós Maria Maria Mãe do silêncio Mãe da humanidade Em teu seio o meu Senhor se gerou E tu contemplaste Cheia de amor e ternura Teu fio desejado E por ti muito amado Minha senhora e minha mãe Ensina-me a amar E a arriscar A saber ser maior La ra 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 E aí